Sacado, sacado! Sacado, sacado! Não, pô! Sacar, pô! Saque a camisa do bordo! Bora, caralho! Cê quer ver essa porra, velho? Bora, cumpade! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! É verão o ano todo! Vem, cumpade! Vem, vem, negativa! Negativa, negativa! Negativa, babana! Vem! Vem, vem! Negativa, negativa! Vem! Vem! Vamo! Nego, vamo! Ta comigo, porra! Vamo! 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 Porra Eita porra Tá saindo da jaula o mostro Isso aqui sim Aqui nós constrói fibra Caralho Não é água com músculo Não é água com músculo Caralho Aqui nós constrói fibra Vem porra É 37 anos caralho Bora Hora do show porra O que você quer? Não vai dar não Não vai dar?